A impressão de justão. A impressão de justiça. A impressão de justiça. Sobre a mesma projeto de lei 837-2019, em turno 1, de autoria do deputado Bruno Engel, que dispõe sobre o aproveitamento de armas de fogo apreendidas em operações realizadas pelas polícias civil e militar do Estado de Minas Gerais e da outra providência. A impressão de justiça. A impressão de justiça. A impressão de justiça. Em votação, requerimentos para os deputados que o aprovam permanência como se encontra. Aprovado. Passo a presidente dos trabalhos, a luz do deputado Elita Arquínio, considerando requerimentos de segunda fase de minha autoria. O requerimento número 2313-2019, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com os agentes de segurança penitenciária, que menciona, pela atuação na ocorrência, em 19 de setembro de 2019, que impediu o ingresso de 20 aparelhos celulares e de cerca de 250 gramas de maconha na penitenciária Dênio Moreira de Carvalho. Em votação, requerimentos. Seus deputados, que o aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu retorno a palavra ao presidente, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Elita Arquínio. Passa-se a terceira fase do ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passa a presidência dos trabalhos, a luz do deputado Elita Arquínio, considerando requerimentos de minha autoria. Qual que é, hein? Cadê? Não, não, pera aqui, qual é o requerimento? Está aqui, é de terceira fase. Ah, isso, da terceira fase. Então, passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Primeiro requerimento, seja encaminhado ao governador do estado e à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência, para que sejam convocados todos os candidatos aprovados e classificados no concurso QoS-PMMG-2019, edital 09-2018, de modo a atender a premente necessidade do efetivo do HPM e nas, tendo em vista que muitos são os que dependem exclusivamente desse sistema de saúde. Este é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, deputado que se subscreve, requer de vossa excelência, os termos regimentais, seja realizada visita à cidade administrativa no município de Belo Horizonte, para acompanhar e mediar a manifestação marcada para o próximo dia 22 do 8, às 14 horas, que será realizada pelos profissionais de segurança pública. Outro requerimento, deputado que se subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhado ao governador do estado e à Polícia Militar, pedido de providência, para que sejam convocados todos os candidatos aprovados e classificados no concurso público para admissão do curso de formação de oficiais 2019, o CFO, tendo em vista a necessidade de aumento efetivo policial no quadro de oficiais da corporação. Outro requerimento, deputado que se subscreve, requer de vossa excelência, seja designada a reunião desta comissão, para proceder à entrega presencial dos votos de congratulações com os policiais militares que participaram da operação ocorrida no dia 5 do 8, no bairro Alto Vera Cruz. Outro requerimento, seja encaminhado ao governador do estado, seja encaminhado ao governador do estado e à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência, para que sejam convocados todos os candidatos aprovados e classificados no concurso público para admissão do curso de oficiais de 2019. Aqui já foi feita a leitura, é apenas a cópia. São estes os requerimentos, senhor presidente. Eu solicito aos seus deputados o seguinte, foram lidos cinco requerimentos de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Vamos colocar em votação. Se os deputados que aprovam os cinco requerimentos lidos neste momento, permaneçam como se encontra, aprovado. Devolvo a presidência ao ilustre deputado Sargento Rodrigues. Deputado Litar Quini, eu quero agradecer a vossa excelência e aproveitar a presença de vossa excelência, deputado Gustavo Santana. Dia 22 de agosto, a partir das 14 horas, nós teremos uma gigantesca manifestação na cidade administrativa com os profissionais de segurança pública do Estado. Os servidores da segurança pública, deputado Litar Quini, o deputado Gustavo Santana, que tem nos acompanhado com mais frequência aqui na comissão, estão há quatro anos sem a reposição da perda inflacionária, quatro anos sem a reposição das perdas inflacionárias e três anos e meio com salários parcelados. Isso vem causando um enorme prejuízo. A defasagem da perda inflacionária, ela vem atingindo cerca de quase 25%, ou seja, um quarto do salário já foi corroído pela inflação. Por outro lado, o parcelamento, desde janeiro de 2016, ele trouxe um desequilíbrio no orçamento familiar e esse desequilíbrio, as consequências foram danosas, deputado Gustavo Santana, que é o pagamento de juros, de prestação de uma casa própria, de um carro, de um material escolar, ou seja, de um bem que foi adquirido pelaquela família pertencente àquele profissional de segurança pública. Então, houve totalmente, três anos e meio de parcelamento, houve um desequilíbrio enorme nas finanças desses profissionais de segurança pública, das famílias, na finança da família, porque atinge diretamente o filho, atinge a esposa. E o pior, doutor Elitaco, nós que já temos um pouco mais de, já passamos dos 40 anos de idade, nós sabemos que atinge, inclusive, a própria relação familiar. Muitas vezes, separações ocorrem exatamente por causa do desequilíbrio financeiro. E isso acaba trazendo consequências danosas no seio da família. Então, nós aprovamos o requerimento aqui para que a Comissão de Segurança Pública possa acompanhar e mediar essa manifestação no dia 22 de agosto, a partir das 14 horas. Eu não poderia que deixar de fazer aqui um destaque para este requerimento e, ao mesmo tempo, solicitar de vossas excelências o apoio necessário no momento que os projetos aportarem aqui em plenário, tratando dessa questão. Hoje, os servidores querem, estão cobrando do governo continuidade da pauta que foi tratada lá no dia 27 de março. Ficaram dois pontos pendentes. Reposição de perda inflacionária e a retomada do pagamento no quinto dia útil. A perda inflacionária, é bom destacar, deputado Gustavo Santana, que é um dever constitucional. A Constituição, no artigo 37, inciso 10, diz o seguinte, é assegurada a revisão geral anual. O que foi que o constituinte originário colocou nesse dispositivo? É a espécie de um gatilho da inflação. É assegurada a revisão geral anual. Que revisão é essa? É o índice do IPCA. O IPCA que mede a inflação, que normalmente é tímido. E o que eles estão pedindo é exatamente isso, o IPCA, o IGPM. Mas que, pelo menos, consiga repor a perda inflacionária. Não se trata de pedido de aumento. É bom deixar isso claro. Aumento é aquilo que se dá acima da inflação. Então, se no dia 22 de agosto houver qualquer desacerto, ou se as coisas não saírem conforme deveriam, tendo em vista o clamor, o desespero e o aperto financeiro que a família dos policiais civis, militares, bombeiros, agentes penitenciários e sócio-educativos estão passando nesse momento. Então, era só para dar aqui uma satisfação e, obviamente, uma fundamentação desse requerimento que nós aportamos. Não é possível você deixar trabalhadores do serviço público e de área tão importante, tão importante, sensível, do ponto de vista estratégico de governo, numa defasagem tão grande e com salários parcelados. Por outro lado, doutor Elita Arquini, nós assistimos, e a Assembleia tem uma parte de culpa nisso, nós assistimos passivamente juízes e embargadores receberem 700 mil reais de uma única vez por indenização de férias, prêmios, não gozada, que eles podem vender. Eles podem vender. Eles, os promotores, os procuradores. De uma única vez. Então, de um lado, do outro, poder, você tem uma discrepância como essa. Do outro, o servidor está mendigando o pagamento do S3, a perda inflacionária e o pagamento no quinto dia útil. Pagar no quinto dia útil não é a favor do governo, não é dever. Então, apenas para dar essa informação à Vossa Excelência. Indago ao deputado Elita Arquini e deputado Gustavo Santana, se desejam fazer uso da palavra. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por essa comissão em 20 de maio de 2019, a Secretaria de Estado de Planejamento, na condição de relator, faço aqui, dou ciência, os termos do relatório, conforme já cópia distribuída aos pares desta comissão. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Relatório diz respeito à ida da Comissão de Segurança Pública ao secretário de Planejamento e Gestão. em que cobramos aí o chamamento dos concursados, do concurso público, do curso de formação de soldados, que se encontra parado pelo atual governo e a Polícia Militar, carecendo de muito efetivo para cobrir as necessidades de policiamento nos mais diversos e longínquos municípios do Estado de Minas Gerais. Então, este relatório diz respeito a esta visita ao secretário de Planejamento, que consideramos aprovado o relatório e cópia aos membros da comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a reunião extraordinária e ordinária, conforme a ata já publicada. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Elita Arquini, a sua presença, e ao deputado Gustavo Santana pela possibilidade do coro. Obrigado. Agradeço ao deputado Elita Arquini,